Vamos agora para a capital Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Matheus, a gente fala de uma operação do GAECO que aconteceu. Bom dia para você! É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Durante essa operação do GAECO, sete pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em uma organização criminosa especializada na exploração do jogo do bicho e também de máquinas caça-níquens aqui na capital. Esse grupo seria responsável por mais de mil bancas de aposta e já teria arrecadado mais de 225 milhões de reais desde 2021, quando eles se instalaram aqui na capital. As prisões foram efetuadas durante a operação Forasteiros, realizada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do Ministério Público Estadual, em conjunto com a Polícia Civil, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado. Também foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, tanto aqui na capital quanto em Aquidauana, no estado de São Paulo, tanto na capital quanto nas cidades de Marília e Pompeia, e também no município de Araguaína, no Tocantins. Essas investigações começaram há cerca de nove meses e revelaram a atuação dessa organização criminosa, auto-intitulada MTS. Esse grupo já atuava em outras localidades do país e, como eu disse, chegou aqui a Campo Grande em meados de 2021 e, desde então, já lucrou mais de 225 milhões de reais. O nome da Operação Forasteiros faz alusão ao fato dessa organização criminosa ser liderada por indivíduos naturais de outros estados que migraram aqui para Mato Grosso do Sul, justamente para explorar as atividades dos jogos de azar aqui na capital. Mais uma operação, então, aí do Ministério Público, por meio do GAECO, para combater os jogos de azar. Esse ano tem ocorrido algumas operações, a Polícia Civil também já realizou algumas aqui na capital. Então, aí mais uma organização criminosa sendo capturada. Ana? Pois é, Matheus. Ô, Matheus, mas aproveitando a oportunidade, eu gostaria de saber como que está o tempo aí na capital. Aqui em Três Lagoas, ontem, foi um vento, fogo, fuligem, umidade do ar relativa baixa, muito calorão. Ontem à tarde estava o céu cinzento em Três Lagoas. E aí, na capital, como que está o tempo? Olha, Ana, por aqui também muito vento, muita fumaça também, a qualidade do ar está bem ruim. Mas o tempo deu uma virada de ontem para hoje. Ontem já tinha caído um pouco a temperatura, hoje aí com a chegada de uma frente fria, essa temperatura caiu ainda mais. Agora a gente está, nesse momento, fazendo 19 graus aqui na capital, o tempo fechado, sem sol, tem previsões de pancadas de chuva, então o tempo mudou bastante. Nos últimos dias, a temperatura máxima aqui na capital passava dos 30 graus, chegava ali aos 36, 37 graus, para hoje a máxima é de 27, então está bem fresquinho, realmente uma mudança no tempo aqui em Campo Grande. Teste muito bom aqui na capital. Teste muito bom. Teste mais bem,